Eu tenho o nome de pedra preciosa Basta só se letrar São só três sílabas que vais aprendê-lo A-G-A-T-A Como se diz, Agatha Como se escreve, Agatha Tem-se o meu nome gravado, gravado No teu coração e daí não sai Tem-se o meu nome gravado, gravado Com tinta de amor que não se apaga mais Tem-se o meu nome gravado, gravado No teu coração e daí não sai Tem-se o meu nome gravado, gravado Com tinta de amor que não se apaga mais Tem-se o meu nome gravado, gravado E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí